Comece com o celular. Se você for assistir as aulas do workshop Apresentação de Impacto, todas feitas com o celular. Se você é meu aluno do online, qualquer curso que eu tenho, tudo gravado no celular. Tudo. Então, comece com o recurso que você tem. Tem gente que fala assim, ah, não vou começar não, porque eu preciso do quê? De uma câmera. Ah, eu preciso de um tripé. Ah, eu preciso de um microfone. Ah, eu preciso de uma luz. Comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Os meus primeiros vídeos do YouTube, eu gravava com o próprio fone, que tem o microfoninho, era isso e o celular. O vídeo que mais traz inscrito no canal do YouTube, se eu não me engano, o título dele é Oito Hábitos que Destroem a Autoestima. Oito Hábitos que Destroem a Autoestima de uma Pessoa. Esse é o vídeo que mais traz inscrito para o canal do YouTube. O fato é que, quando eu comecei, eu não tinha um microfone bonito como esse, eu não tinha uma luz igual a luz que está aqui me iluminando agora. O vídeo mais inscrito, como eu te dizia, eu gravei sem tripé, com o telefone, abri a porta do guarda-roupa do meu armário e coloquei o celular ajustado ali para os perfumes segurar. E tudo bem, eu estava com o microfone de lapela. Mas eu tinha acabado de chegar de viagem, eu estava extremamente cansada, mesmo assim eu gravei. Então, meus amados, não deixe para depois o vídeo que você pode fazer hoje. Não espere você ter o equipamento maravilhoso, ultra, mega, tecnológico. Comece com o que você tem. E aí E aí